Música Instituto Superior Cristal celebra a Missa a São Graça onde comemora a Festa Cristo na Ilurai Novo agradecimento para a celebração aniversário ISC Badala Ronulo Música Além de celebra a Missa a São Graça onde comemora a Festa na Ilurai Novo agradecimento para a celebração aniversário Instituto Superior Cristal Niam Badala Ronulo Celebramos a Missa a Desluto Tinan Ida para o ex-presidente da Fundação Cristal Sadoso Frederico Almeida da Costa de Bemakmata e Aloran Ronulo Ressin Ida Fulano Novembro Tinan Kotok Tema para a comemoração NEMAC Sob a proteção de Cristo Somos educadores e evangelizadores em missão Ia não me lia amo celebrante Manuel Pinto S.D.B. Hateten Wangira qual ia conabaliurai Sempre ia na Força Armadas Ia na Croat Ia na Trono No Iag Bid Mundo Nian Maibé Nuder amambaliurai nian La ia fatem ida proprio La ia Força Armadas Maibé Nia sempre buca interesse Ema Barak Nian Liliu Ema Sira Nebemag Bitlaik Jesus Muda Liurai Nain No Liurai Universo Ia na Hanói Kona Vá Boutoto Nebe Itapene E Kona Vá Liurai Mundo Nian Nia La ia Palácio Ida Sempre em movimento Onde sanita Onde sanita Vá Gala Barak Ronan Obrigado. 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 Gracias. Vice-reitor Instituto Superior de Cristal Jacinto de Oliveira Junior MLS Esclarece e a Misa Sangrasana, pela motiva educadora no alunos Siracatac, matem com o seu marroma, que precisa a importância de que ela esteja no FIAR. A Misa Sangrasanemos agradece para o curso universitário, Nossa Senhora Auxiladora dos Cristãos, São João Bosco, no São João Paulo II, Festa Padroeiro e a Fundação Cristal Batulum no Benção Nebesimo, ou de Halau Educação, no Evangelização do Sucesso, no Mós, Hadog, Povo Timor-Leste, Toma, Cus e Pandemia, Covid-19. Participem em Misa Agradecimento, alunos e namam, no Família Alunos, ex-alunos Cristal, docentes, membro do Parlamento, membro-governo, no convidado Siracelo. Laura da Cruz, Dilma Suzeite, GMN.